E após ofensiva da bancada do PT, a Justiça de São José dos Campos determinou ontem a suspensão da tramitação do projeto de revisão da lei de zoneamento. O texto estava previsto para ser votado na sessão dessa quinta na Câmara. Era o único item da ordem do dia. A decisão liminar que suspendeu a tramitação foi dada pela juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim, da segunda vara da Fazenda Pública, em mandado de segurança, protocolado terça-feira pelo vereador Wagner Balieiro, do PT. Na ação, o petista alegou que o projeto não acompanha os estudos técnicos que subsidiaram parte das modificações propostas. Nesta quarta-feira, a vereadora Amélia Naomi, também do PT, protocolou o mandato de segurança para pedir a suspensão da tramitação do projeto. A ação, distribuída à primeira vara da Fazenda Pública, ainda não foi analisada. E ação, distribuída à segunda vara da Fazenda Pública, ainda não foi analisada. Ação, distribuída à primeira vara da Fazenda Pública, ainda não foi analisada.